Estou falando a sua rede Já não tenho mais você pra conferir essa Trabalhando está assim, aquela rede Onde assim se eu tentar, vá pra te amar Você foi um amanhecer, mas todo o grito Seu sentido se tornou, entardeceu O vazio das mãos que foi te dando O vazio das mãos que foi te dar 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 E eu amo quanta fala que se escreve Não estou esperando só que você leia a sombra E me me faça esquecer Olha que boa tal, Lise, hein? Que se der, nós fomos assim Como a sua olhada é aí Quando a gente está se amando Não há nada de ouvir A não ser, quem deixa de dizer Muito feliz Não há nada de ouvir 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 Mas vocês nem bateram palco, Lise Ou dois Ou dois Obrigado.